A CIDADE NO BRASIL Que t'agisse ? Que t'agisse ? Que t'agisse ? Aménlemente, t'agisse ? Mas já não mudamos! Tudo bem, jovem? Quanto eu cujo curto cabelo aqui? O preço tá na tabela, só não vê quem não quer. Perdão! Quer dizer... Podemos falar um minuto, bebê? Quê? Minha bebê? Mas tens por a gente chegar aqui no meu trabalho e me chamar de minha bebê? Ai, minha vida! Mas tu não acha que isso aqui é gozado? Tu estás gozado com quem? Me diz só! Eu não tô cuidando com ti! Eu não tô falando com ti! Eu não tô falando com ti! Eu sou uma conversa da minha camarada! Ela vai para mim! Usou uma briga! Vassoura! Não me faz marido! Ah, não! Espera aí, espera aí! Fica calma, olha bosta! Todo mundo para fora! Não, não, não! Confusão no meu salão, nem pensar! Todo mundo, todo mundo para fora! Miga! Amor, é assim, eu só quero com tu me hoje! Vamos lá, vamos lá, vamos conversar! Você tá brincando comigo? Fala já então! Bebê! Eu sei que é rei! Eu te peço, Fernando! Eu sou uma de uma chance! Yeah! Eu sei! Hey! Passei mão na tua mão! Quebraste o meu coração! Vences sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim, tu dizias não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mas pra ti fui uma distração Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Nesse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Tavas armado em gostoso Liguei o modo de voo Entre nós e na conexão Agora chau, agora chau, chau, chau Agora chau, chau, chau Entre nós e na conexão Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Por desafio meu já veio o fim Nesse jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Agora chau, agora chau, chau, chau Agora chau, 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 chau Entre nós e na conexão Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina Porque o teu tabacho já não combina O teu tabacho já não combina Eu e tu já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Porque o teu tabacho já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu coque já não combina O teu tabacho já não combina Já não combina O teu tabacho já não combina